A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O convite é altamente provocante. Renunciar a tudo aquilo que se possui. E alguém pode me dizer Mas não foi dito que a gente tem que dominar a terra? Pois é, é um jogo de amor. Porque você só tem efetivamente aquilo que doa aos outros. O que você guarda ansiosamente As coisas a que você se agarra Escapam pelos dedos. Aquilo que você se dispõe a compartilhar, a doar Torna-se depois sua propriedade. É o jogo bonito da vida. Até porque Deus é assim. Deus é amor, Deus é doação infinita Na Santíssima Trindade, na criação, na redenção e na santificação. Renunciar a nós mesmos. Tomar a cruz. Para seguir Jesus é necessário tomar a cruz. Ele foi com a sua cruz para o Calvário. Foi na cruz que ele nos salvou. E nós precisamos Assumir como cruz As realidades de nossa vida. Não significa arrastar sofrimento Lamentê-las pelas dificuldades existentes na vida. Significa transformar em amor Cada um dos nossos gestos. Renunciar a si mesmo Tomar a cruz Seguir a Jesus Viver a sua palavra Andar no rastro Nos traços deixados por ele É palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna.